Contra, PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e Joacim Catar-Moreira? Chega, Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joacim Catar-Moreira. Tudo como previsto. Quem sempre tem? Abstenções de Bloco de Esquerda, CDS e PAN. Bloco de Esquerda, o CDS, o PAN. Também de acordo com o previsto. E mais ninguém. E quem vota a favor? Apenas PS e PSD, mas são os dois maiores partidos. É cada vez menos consensual o estado de emergência no nosso país. O PSD, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, é isto, não é? Foi, portanto, aprovada a renovação da declaração do estado de emergência. Estado de emergência até 8 de dezembro. O Sars-CoV-2 é transmitido principalmente por gotículas de salina. São expelidas das áreas mais úmidas do trato respiratório e da garganta, quando tossimos, esfumamos ou em pequena quantidade quando falamos. A transmissão do vírus acontece quando gotículas de uma pessoa infectada são inaladas por outra, principalmente pelas membranas mucosas da boca e do nariz. A contaminação também pode acontecer através dos olhos. E quando uma gota é infectada, aterriza em uma superfície que é tocada por outra pessoa, que depois toca o próprio rosto. Ainda existem muitas dúvidas sobre a carga viral necessária para a infecção pelo novo coronavírus. E por quanto tempo ele pode sobreviver na superfície? Uma gota é guiada pela gravidade e assim flutua no chão, em média entre 1 e 2 metros. Por isso é aconselhável respeitar o distanciamento social. Há também uma grande dúvida se o vírus pode sobreviver no ar, em partículas de menos de 5 micrômetros, mesmo após a evaporação e continuar ativo o suspenso no ar. Nesse caso, a transmissão pode acontecer quando alguém simplesmente anda por uma sala onde uma pessoa infectada tossiu horas antes. Para reter as gotículas de saliva, a recomendação oficial é o uso de máscaras em espaços públicos.